Oi gente, olha eu aqui de novo, com o vinho, trazendo um vídeo pra vocês bem interessante de twister, né? Qual é o vídeo de hoje? O vídeo de hoje eu vou falar sobre doenças que podem acometer o seu twister. Então fica ligadinha, eu vou falar sobre as doenças, tá gente? Eu vou ler, por quê? É muita doença, não tem como decorar todas, então é muita coisa, então eu vou ler pra vocês, tá? Espero que vocês gostem do vídeo, bem bacana, né? Mas antes da gente ir pro vídeo, eu gostaria de pedir pra você que ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, que isso é muito importante, né? Quando você ativa as notificações, né, o sininho, eu posto o vídeo e automaticamente vai pra você aí, que eu postei pra você poder assistir, tá bom? E deixe o seu comentário, se você gostar do vídeo, curta, compartilhe, deixe o seu comentário, que isso também é muito importante pro canal. Então aqui tá o Juninho, um beijo do Juninho pra vocês, e vamos lá agora pro nosso vídeo, né, Juninho? Fala pra eles aí, gente, fica ligado aí, porque o vídeo da mamãe é muito bom, hein? Então bora pro outro vídeo agora, gente. Eu vou ler pra vocês aqui, né, porque é muita doença, não dá pra gente decorar tudo. Então eu vou ler aqui as principais doenças, né, que podem acometer o nosso rato twister aí, tá? A principal é a porfirina, né, gente? O que seria porfirina? É um liquidozinho que sai dos olhos do twister e do narizinho, né, que ele parece como se fosse sangue, gente, tá? Então às vezes a gente até confunde achando que é sangue, né, que o rato tá sangrando pelo nariz ou pelo olho, mas na verdade não é. É um líquido meio rosadinho chamado porfirina, né? Então eu vou ler aqui pra vocês, ó. É quando o rato se sente estressado, ele produz um pigmento em excesso chamado porfirina, o que se nota junto dos olhos e narinas, na forma de uma coloração vermelha, facilmente confundida com o sangue. Normalmente os hairless produzem mais, né? Os hairless são ratinhos mais estressados, gente, Por isso eles produzem mais esse pigmento aí chamado de porfirina, ok? A nossa próxima doença agora é a micoplasmose, né? O que seria a micoplasmose? Ela é uma doença respiratória que dá no twister. Sintomas, espirros, tosses, respiração difícil, porfirina pelo arrepiado e áspera. A urina é a principal vilã, né? Como eu já relatei pra vocês no vídeo anterior aí, que a urina contém muito... E, gente, como eu já comentei com vocês em vídeos anteriores, que a urina do rato, ela contém muita amônia, gente, e, consequentemente, essa amônia causa esse problema respiratório no twister, tá? Então, bastante atenção nessa questão da urina aí. Né? De preferência, o ambiente tem que estar sempre limpo e arejado pra evitar esse tipo de coisa. Uma outra doença que costuma dar no twister são abscessos, tá, gente? Esses abscessos são causados por bactérias com feridas abertas, tá? Nódulos macios sobre a pele e inchaços. São sinais de abscesso que o seu ratinho pode ter. Uma outra doença, a desidratação, né? Desidratação. O rato, ele fica curvadinho, gente, tá? Então, observem. O ratinho curvado, muito magrinho, tá? E se recusando de beber água, também é sinal de desidratação aí no seu amiguinho, ok? Um outro ponto aí, uma outra doença, né? Que é bem importante também, a diarreia. Geralmente, ela é causada por alimentos verdes em excesso. Ou seja, se você der muita verdura pro seu twister, ele pode ocasionar aí de vir a ter uma diarreia. Então, tem que ter um certo cuidado, né? Existe uma quantidade específica aí de cada legume, de cada verdura, pra que você possa dar o seu twister, pra que evite de ter a diarreia. Uma outra doença que pode acometer o seu twister é a infecção de ouvido, tá? Geralmente causado por infecção respiratória ou frio. Observar se o rato está inclinando a cabeça ou sacudindo demais. Isso pode ser, sim, um problema aí de ouvido. Uma outra doença. Infecção ocular, né? Pode ser causado por poeira ou ferimento. Em ratos albinos, principalmente. Porque a luz solar também é perigosa, tá, gente? Bora lá. Uma outra doença. É a pele muito oleosa ou amarelada ou áreas escamosas no seu rato. Isso significa que ele está com excesso de proteína. Ou seja, está ingerindo muita proteína. Então, observem isso também, gente, tá? Um outro ponto. Queda de pelo. Isso é bem frequente em rato twister. Queda de pelo. Por conta de quê? As criançadas fazendo bagunça aqui, gente. Não reparam no barulho, não, porque eu estou dentro do criatório. Então, cada hora é um pulando, é um gritando. Então, vamos lá. Queda de pelo no twister. O animal pode estar arrancando o próprio pelo por estresse e ansiedade. Mas pode ser por coceira excessiva, alergia ou problema comportamental. Então, devemos sempre observar aí o nosso amado twister para ver se ele não está muito estressado, né? De repente está faltando algum enriquecimento ambiental aí para evitar esse estresse, tá? Uma outra doença, a insolação. Ratos podem superaquecer em temperaturas superiores a 25 graus. Um rato com insolação, ele pode salivar, recusar água e para melhorar essa situação, gente, o que a gente deve fazer? Passar uma esponja com água fria nele, no corpinho. Ou colocar uma garrafinha de água congelada. Também ajuda aí, né? Enroladinha num paninho. Também ajuda a amenizar aí o calor. Inclusive tem um vídeo aí no canal que eu dou alguns pontos aí, né? De como refrescar o seu roedor no tempo de excesso de calor. Uma outra doença. Má oclusão ou super crescimento, né? Dente. A gente sabe que os dentes dos roedores, de um modo geral, crescem continuamente. Então, para que se evite isso, o ideal é o quê? Dar coisas que eles possam ali ficar roendo e desgastando o dente, né? Ah, Sil, mas o que é legal? Feno. É muito bacana para você dar para o seu roedor, porque o feno ajuda no desgaste. A ração labina, não em excesso, claro, mas aqui eu costumo dar, tipo, duas vezes na semana, porque a labina são torrões bem grandes, gente. E aquilo ali força eles a roerem bastante, então ali, consequentemente, vai desgastar. Alguns brinquedos, né? Também para desgastar o dente, para eles roerem. Tá bom? Então, vamos lá. Para outra, em relação ao super crescimento, gente, eu esqueci de falar para vocês. Os sintomas, né? Que de repente você não observou que o seu twister está lá com o dentinho muito grande, você não observou isso. Quais são os sintomas? Falta de apetite, boca inchada e perda de peso, tá? Então, observem, se caso o seu twister estiver com algum desses sintomas, pode sim ser problema aí de dentição, né? Má oclusão, super crescimento dos dentes, tá bom? Agora, vamos lá. Uma outra doença que também pode acometer o seu twister são crostas. O que seriam as crostas? Elas podem ser causadas por ácaros, piolhos, alergias alimentares, né? Que podem causar prurido e lesões. E, consequentemente, fazer que fiquem essas crostas no pelo, na pele do seu animal. Uma outra doença que acomete muito, é demais os twisters, são tumores, né? A maioria é benigna e inofensiva. Mas, devemos sempre ter cuidados e levar, assim, qualquer sinal que você perceba que o seu animal está sentindo leve ao veterinário. Isso é muito importante, gente. Consumo veterinário. E, por último, o que pode ocasionar em quê? Em fêmeas, que é o sangramento vaginal, né? Em fêmea prenha, pode ser sinal que o parto está próximo ou aborto, tá? Mas, se a fêmea não estiver prenha, isso pode ser problema aí de, de repente, estar com tumor. Então, é importante também aí, nessas observações, levar aí para o veterinário. Né, gente? Então, assim, essas foram as doenças aí, listadas aí para vocês. Depois eu vou colocar no próprio vídeo aqui, um nomezinho de cada doença que eu falei. E é importante, né, gente? Sempre a gente observar o nosso pet, o nosso roedor, né? Independente de ser tuísta, gerbio, porquinho da índia, enfim. Devemos sempre ter essa observação. E qualquer sinal que você perceba que o seu animalzinho está doente, leve-o para um veterinário. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, apesar que eu fiquei lendo, né? Mas, como vocês viram, é muita doença para gravar tudo. Espero que vocês tenham gostado aí. E se faltou alguma, comentem aí embaixo. Se tiverem ainda qualquer dúvida, comentem aí embaixo. Lembrem-se, gostou? Deixe o seu like, curte, compartilha. Isso vai ajudar o canal a crescer cada vez mais aí, gente. Conto com vocês.